Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour completíssimo com vocês no meu celular. É um iPhone 13 e eu vou mostrar todos os meus aplicativos, minhas pastas, toda a minha organização basicamente, né? Que inclusive ainda é a que eu fiz aqui no canal com vocês. Vou deixar o vídeo aqui no link dos cards pra que vocês queiram ver. E também vou mostrar meus acessórios, vou mostrar carregador, fone e minhas capinhas. Então vamos lá! E gente, começando aqui pelos acessórios, essa aqui é a minha capinha da Vans, ela é bem molinha, mas ela protege muito bem, viu? Eu comprei ela lá na Shopee e é uma qualidade muito boa, tá? Eu tenho ela há um tempinho já. E a ideia é parecer a sola do tênis mesmo, por isso que ela tem essa textura de sola de tênis da Vans mesmo. E a minha segunda e última capinha, porque sim, eu só tenho duas capinhas, é uma capinha bascona transparente mesmo. Eu acho que eu comprei ela numa loja de coisas pra celular. E ela fica assim no meu telefone, ó. Ela protege bem também, que ela tem esses negócios nos cantos. Aí dá aquela protegida legal. E a capinha da Vans fica assim, ó. Fica parecendo um caminhão? Talvez. Mas eu gosto bastante, eu acho ela muito bonitinha. E aí, gente, esse negocinho aqui na minha câmera é uma película, só que ela tem esse detalhezinho com glitter ao redor. Aí essa aqui eu comprei na Shein. E aí os links eu vou tentar colocar na descrição pra vocês poderem comprar também, se vocês tiverem gostado. E esse aqui é meu fone Bluetooth. Essa capinha roxinha eu comprei na Shein. E o fone é da Shopee, tá, gente? Mas ele funciona muito bem. Só o microfone que é ruim. Mas o fone em si é muito bom e ele tá durando bastante, tá? Eu acho que, tipo, tem quase dois anos que eu tenho ele. Não sei. Mas ele tá durando bastante. E tem esse carregador aqui da Apple, o USB-C Lightning. Que é com aquela entrada nova, diferente. E, gente, ele carrega muito rápido. Sério, cara. Muito bom. Aproveitando que meu tablet também tá aqui, olha só que lindo, gente. E adivinhem, eu também já organizei ele aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra vocês poderem assistir. Então, gente, esse é meu telefone. É um iPhone 13 branquinho, 128 gigabytes. Eu tenho ele desde maio do ano passado. Essa luz da bateria dele tá em 89%. Então eu acho que tá justo, tá bom. E a tela de bloqueio, como vocês podem ver aí, a cada bloqueio, ela muda foto, gente. Tá cheio de fotos aí. E vai mudando toda vez que eu aperto. E quando a gente entra no meu celular, tem só essas duas telas. Porque eu não queria que ficasse muita tela. E indo pra tela de widgets, tem esse calendáriozinho do iPhone normal. Minhas baterias de todos os dispositivos. Tem o da previsão do tempo, né? Sempre bom ter. Versículo do dia, do aplicativo da Bíblia. Tem minhas páginas do Notion. Uma que é a do YouTube, que é onde eu coloco minhas ideias de vídeo. E a outra é de finanças, que é onde eu anoto meus gastos. Aqui na tela inicial, eu tenho dois widgets do Color Widgets. Que vão passando algumas fotos ao longo do dia, que eu mesmo escolhi. E, gente, aqui são meus aplicativos básicos. Tem os ajustes, a App Store, o Notas. Gente, tem muita coisa no meu Notas, sério. Isso tudo é pasta. Tem também o relógio, a câmera, o Notion. Gente, o Notion, eu não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo de produtividade muito bom. Sério, eu anoto minha vida inteira ali. E eu pretendo um dia fazer um tutorial de como mexer nesse aplicativo. Porque eu sei que ele é um tanto confuso de usar. Tem o calendário. E aqui temos nossa primeira pastinha, que é só de galerias mesmo. Aí tem o Google Maps, que é um GPS. Tem o gravador de voz. Tem o Deezer, que é um aplicativo de música, pra quem não conhece. E esse Journey aqui é um aplicativo muito legal. É um aplicativo de diário. Ele é tipo o Journal, que a Apple lançou na nova atualização. E eu, particularmente, não anoto todo dia. Eu só anoto quando tô afim mesmo. Aí aqui a gente tem nossos aplicativos de pesquisa. Tem o Google normal, o Google Chrome. E tem o ChatGPT, que eu acredito que muitos já conheçam. E é aquele aplicativo de inteligência artificial. Que às vezes dá informações erradas, sim. Mas no geral ele é muito útil pra corrigir texto, dar algumas ideias e afins. Entrando na minha pastinha de estudos. Tem esse aplicativo aqui de comunicação com a escola. Só que isso é da minha escola antiga, então não era nem pra sotaque ainda. Tem o aplicativo do Brasas, que eu usei na época que eu era do Brasas. Só que eu já me formei. Mas eu não vou desinstalar, porque ele não tá mais disponível na App Store. Então ter ele aqui é uma exclusividade, sabe? Tem também esse Udemy, Udemy, sei lá como que fala. Que é um aplicativo de cursos. Eu lembro que eu tinha comprado um curso de francês, que tava na promoção. Gente, confesso que até hoje eu não assisti esse curso. Tem aqui o GoodNotes, que é um aplicativo de anotações. Que eu já falei aqui no canal, que eu uso no meu tablet. Mas dá pra acessar minhas folhinhas aqui pelo celular, caso eu precise. E o Duolingo, gente. Acredito que muitos de vocês já estejam familiarizados com essa coruja. É aquele aplicativozinho de idiomas. Tem várias opções de idiomas pra você aprender. Eu fazia francês. E eu tinha uma ofensiva de 139 dias, gente. Eu entrei por 139 dias seguidos. Só alguma vez ou outra que eu não entrava. Mas tinha um bloqueio de ofensiva. Pra poder não perder esses 139 dias. Só que eu perdi! Eu não sei se foi ano passado, no começo desse ano. Mas eu perdi, porque eu não tinha bloqueio. E eu não tinha moeda pra comprar o bloqueio, gente. E aí, o que que aconteceu? Desisto do francês. Então, desde então, não tenho entrado no Duolingo. E é isso. Um beijo. Voltando aqui pro tour. Tem a calculadora, né? Básico. E tem esse aplicativo aqui, o CamScanner. Que é de escanear documentos. Aí tem como você cortar certinho. Tirar sombra. Transformar o PDF. Pena que o meu é a versão grátis. Então, eu tenho uma quantidade limitada de memória pra botar no aplicativo. E fica parecendo anúncio, né? Aqui tem o Kahoot. Que é um joguinho que você provavelmente já jogou na escola. Que tem vários quizzes de matérias. Aí tem o arquivo do próprio iPhone. Tem o Google Tradutor. Que eu só uso a função de câmera. Tem o Math. Que é um aplicativo da Microsoft. Que é muito maneiro, gente. Você coloca uma foto da equação de matemática. Que você tá fazendo. E ele resolve, gente. E o Sócrates é a mesma coisa. Você tira a foto. Aparece o passo a passo da resolução. E eles só não resolvem. Quando é, tipo, um negócio muito complicado. Mas quando eu tô confusa. E quero validar minhas respostas. Isso aí já me ajuda bastante. Aqui tem o aplicativo do material da minha escola antiga. Esse árvore é um aplicativo de livros digitais. Que a minha escola disponibilizava. O Story Gel, gente. É um aplicativo muito bom. Ainda mais pra pessoas como eu. Que são perdidinhas em mapa. Ele tem umas funcionalidades que eu não conheço. Mas a principal é que ele mostra o mapa. E quando eu clico num país. Aparece o nome dele. E várias outras informações. Eu achei isso muito maneiro. Aqui é o aplicativo de comunicação da minha escola. E o de acessar a versão online dos materiais. E tem o Google Classroom. Que é aquele famoso aplicativo de sala de aula, né. Que você provavelmente já usou na pandemia. Indo aqui pra minha pasta social. Que é onde eu coloco minhas redes sociais. Menos o Instagram e YouTube que eu deixo de fora. Eu tenho aqui o Pinterest pra pegar inspirações. O Gmail porque eu acabo usando o do Google ao invés do da Apple. Telegram pra caso um dia o WhatsApp caia. E também pra entrar em grupo de link de promoção e tal. Tem o WhatsApp, né. O basicão. Discord. Pra quem não conhece. É um aplicativo de criar servidores. Se comunicar. Usei muito na pandemia, gente. Com meus amigos. Mas hoje em dia eu nem abro mais. Tem o Snapchat que eu nunca uso. Acho que ele só tá aí mesmo. Pra caso algum dia eu tenha algum amigo gringo. Porque pra eles o Snapchat é tipo WhatsApp, né. Mas não é meu caso no momento. Aqui na minha pasta de devocionais tem esse Glorify. Que faz um tempinho que eu não entro nele. Mas ele é bem legal. Tem uma citação diária. Tem passagem do dia. Tem videozinho de devocional. Uma oração. Tem como você acessar a Bíblia. Marcar, anotar. Tem como você criar uma lista de oração. E também tem alguns áudios pra você poder escutar. Aí o YouVersion é parecidinho também. Eu tô mais familiarizada com ele. Dá pra acessar a Bíblia nele também. E tem um negócio de planos que você pode fazer. Que são tipo devocionais também. E aí esses aí são os planos que eu tava fazendo. Mas eu acabei parando. Porque eu tô preferindo fazer devocional sem meu celular. Mas cara, eu acho que eu vou voltar. Porque era muito bom, gente. Aí também tem como você pesquisar versículos. Que eu, por exemplo, às vezes lembro de um versículo. Mas não lembro a referência. Aí eu digito lá o que eu lembro. Que faz parte do versículo. E aí aparece lá pra mim onde que eu posso achar isso na Bíblia. Aí tem também esse meu devocional. Que é um que eu descobri mais recentemente. E eu achei muito fofo, gente. Ele tem alguns planos também. E eu sei que tem como adicionar os seus próprios devocionais. E criar um mural da gratidão. Só que eu não sei mexer. Tem que aprender ainda. Acabamos a primeira página, gente. E esses aplicativos aqui embaixo são os básicos. É o SMS, o celular, o Safari e os meus contatos. Na minha segunda e última página tem só pastas. Mas primeiro eu vou mostrar os widgets. Esse primeiro aqui é de um desenho que eu fiz. Só passando por cima de uma foto minha. E tem aqui embaixo um widget com alguns versículos. E frasezinhas que eu peguei de uma conta no Pinterest. Aí minha primeira pasta nessa página é a pasta de Outros. Que são aplicativos que eu não consegui achar categorias específicas. Tem esse Alt e o Authenticator. Que são aplicativos de autenticação de dois fatores. Tem esse Stickerly. Que é onde eu consigo criar minhas próprias figurinhas. Pra colocar no WhatsApp. Tem o Safe in Cloud. Que, gente, é um aplicativo muito bom. Muito útil. Muito importante. Que é onde você consegue guardar todas as suas senhas. E ele é protegido por uma senha também, né? Tem esse PS App e o Amazon Alexa. Que são os aplicativos da Playstation e da Alexa, né? Que eu confesso que eu não sei exatamente o que dá pra fazer neles. Mas como eu tenho esses dispositivos, eu achei importante baixar os aplicativos. Tem o aplicativo da minha igreja. Tem o Journal, que é aquele aplicativo de diário que eu já falei. Gente, esse WannaKicks é um aplicativo muito maneiro. Que tem como você experimentar sapatos virtualmente. E ele ainda te mostra uma descrição do tênis e o valor. E tem como você salvar os tênis que você gostar, né? E tem várias opções de tênis também. E o último aplicativo dessa pasta é um de guarda-roupa, gente. Eu ainda não configurei minhas roupas. Mas tem como você encontrar algumas roupas e vê elas no site. Tem como você adicionar no seu guarda-roupa virtual. Ou então montar um look com ela. Tem também planner de looks. É um aplicativo bem maneiro, gente. Ele é bem completinho. Eu só preciso aprender a mexer melhor, né? E colocar minhas roupas ali dentro. Temos aqui também uma pasta de jogos. Eu nem jogo no celular, gente. Mas quando precisar, eles vão estar aí. Começando com palavras cruzadas. Solitário. E aí tem o Logo Quiz, gente. Que eu não sei se vocês conhecem. Mas é um jogo muito maneirinho. Que eu jogo desde que eu era pequenininha. Que você tem que acertar o nome das logos. Aí tem os níveis e tals. Tem umas que são super fáceis. Tem umas que eu não faço ideia de que marca são. Mas é muito maneiro. Tem o Arrow. Que é um joguinho bem aleatório. Não sei muito explicar. Mas é tipo uma minhoquinha. Você não pode encostar na parede. Tem o controle do Just Dance. Que eu jogo no console. Tem o Roblox, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a minha personagem. Ela é assim. Ela é bonitinha. Tem esse jogo aqui. Que é um jogo que tem vários jogos dentro. Pra você poder jogar com duas, três ou quatro pessoas. Aí cada um consegue jogar em um canto da tela. É bem maneiro. Tem um verdadeiro desafio, gente. Que eu só joguei uma vez. E nunca mais também. Nem sei porque tá aqui ainda. Tem o Ludo, gente. Que é muito bom. Tem esse Triple Agent. Que era tipo um jogo de detetive. Que você joga em grupo com seus amigos. Mas eu nunca mais joguei também. E tem o Stop, né. Que é o Adedanha. Aqui tem meus aplicativos de finanças. Que tem o aplicativo do banco. E o Remessa Online. Que é onde eu recebi do YouTube. Gente, só um descrime aqui rapidão. Ignorem isso aí da minha unha, tá. Por favor. É que eu tirei meus maltes. Mas esse negócio ficou aí. Não sei porquê. Mas não é sujeira, tá. Só pra deixar claro. Sigamos. Aqui na minha pasta Office. Tem esse aplicativo de documentos. Que eu usava. Tem o Google Drive. Que é onde eu uso pra salvar coisas. Na nuvem do Google. Tem o Google Calendário. Tem o Documentos do Google. Tem o Pages. Que é tipo o Word da Apple. Tem o Google One. Que é pra gerenciar a minha conta do Google. E a conta da família. Tem o Google Planilhas. E tem o Notion Calendar. Que é o aplicativo de calendário do Notion. Que lançou recentemente. E que sinceramente eu também não tenho usado, tá. Eu acho que eu tô precisando fazer uma limpa nesse celular, né gente. O que vocês acham. Na pasta de saúde tem o Health. Que é um aplicativo da própria Apple. Onde dá pra controlar seu sono. A menstruação. A quantidade de passos que você deu no dia. Dá até pra ver se o volume que você geralmente coloca no teu celular. É muito alto e prejudica a sua saúde. Cara, muito bom. Aí também tem os aplicativos de plano de saúde que eu já tive. E o aplicativo da academia. Na pastinha de música. O Spotify tá aqui. Só de segunda opção mesmo. Pra caso eu pare de usar o Deezer. O Shazam, gente. É um aplicativo muito útil, gente. Já tem uns bons anos que eu uso ele. E ele é um aplicativo de reconhecer música que tá tocando. Então, por exemplo. Você tá numa loja e quer saber qual música que tá tocando. Shazam, meu amigo. Dá até pra você deixar na central de controle. Que aí fica até mais fácil de acessar. Aí tem esse BandLab. Que é um aplicativo que dá pra você fazer música. Aí tem instrumentos digitais. Tem como você baixar a Karaoke. Itacali. Tem várias configurações de voz. Incluindo autotune. Então, é um negócio que eu acho que é bem completinho. E é fácil de usar. E é de graça, né? Só que agora que eles estão começando a cobrar por algumas funções. Aí tem esse Groove Pad. Que é um pad mesmo. Eu me sentia muito DJ quando eu ficava fazendo uns beats nele. E tem o Cifra Club. Que é um aplicativo pra você poder achar cifras de músicas. Próxima pasta é a pasta de lojas, gente. Tem várias lojas. Em primeiro lugar, é claro. Tá a Shein, né? Mas tem várias outras também. Tem Amazon, tem iFood, tem Shopee, tem Renner, sei lá. E várias outras, gente. Não vou mostrar uma por uma porque esse vídeo já está ficando longo. Mas enfim, estão aí as lojas. Aqui na pasta assistir tem os aplicativos de streaming. Aí tem a Netflix, tem o Disney+. Tem o aplicativo da Comunidade do Jop da Pemaya. Que é um influenciador cristão que eu admiro muito. E tem a Twitch, que é um aplicativo de lives. Que faz um bom tempo que eu não uso. Aqui na pasta da Apple tem a carteira. Tem o Buscar, que é onde dá pra ver onde estão todos os seus aparelhos da Apple. Tem o aplicativo do Clima. Tem o Medidas, que é tipo uma trena virtual. E o Jorno tá aqui porque eu passei ele pra cá. Na pasta de vídeo, começamos aqui com o VideoStar. Que é um aplicativo que eu usava muito pra fazer edit, gente. Saudades. O CapCut, que eu uso pra editar vídeos mais curtos, tipo Reels. Tem também o iDrip, que é um aplicativo muito útil pra você pegar um take específico de um vídeo. Então, por exemplo, você quer tirar foto sozinha. Aí você pode gravar um vídeo seu. E depois é só pegar a foto do take que você quiser. Ou então até mesmo pra pegar foto pra você fazer thumbnail do seu vídeo. Ao invés de você ficar tirando o print do vídeo. Você taca no iDrip que ele vai ver frame por frame. E você vai conseguir pegar uma foto maneira. Aí tem esse Converter, que é pra converter vídeo pra áudio, eu acho. Tem esse Black Holy Cut, que é bem maneiro também. Que é pra você baixar vídeos. Aí você só copia o link e aperta esse botão que ele já vai baixar. E tem esse V-Splitter, que é pra separar um vídeo grande em duas ou mais partes de durações iguais. Aí isso pode ser útil, por exemplo, pra você mandar um vídeo muito grande no WhatsApp. Ó, a gente tá acabando. Aqui na pasta de fotos, ó. Tem o Fonto, que eu uso pra colocar fontes diferentes, que eu tenho baixadas. Tem o famoso PixArt, né? Que é aquele aplicativo de uma edição mais criativa de fotos. E vídeo também, acho que dá. Eu uso mais pra fazer montagem mesmo. Tem o Eraser, que é pra tirar o fundo da foto. Tem o Canva, que é o meu queridinho, gente. Eu uso pra tudo. Pra fazer conflitos de aniversário, pra fazer apresentação. Thumbnail de vídeo. Ai, gente, eu amo. Tem o Lightroom, que é pra editar fotos mesmo. O Grid Post, que é aquele aplicativo que você consegue dividir uma foto em vários quadradinhos. Pra você poder postar em Grid mesmo. Que é que nem tá nesse logo do aplicativo. E tem esse Scrooge. Que é pra você fazer montagenzinhas de post, sabe? Ó, pera, vou mostrar pra vocês que eu usei ano passado pra poder fazer um recap de 2003. Aí tá lá no meu Instagram, inclusive, se você ainda não viu. Mas aí fica assim, ó. Tem o primeiro post, aí tem o segundo, aí tem o terceiro. Aí você vai fazendo sua montagem lá, colocando do jeito que você gosta e fica muito maneirinho. E, gente, minha última pasta é de coisas pro celular. Aí temos aqui o Color Widgets e o Widget Smith, que são dois aplicativos pra widgets. Tem o Shortcuts, que é o aplicativo de criar atalhos, é da própria Apple. E, inclusive, é por aí que dá pra você colocar logos personalizados pros seus aplicativos. Tem o Screenzen, que é um bloqueador de tela muito legal, que tem me ajudado bastante a ficar menos no Instagram. E tem o aplicativo da minha operadora. Então, gente, esse é meu celular. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar. Não se esquece de me seguir lá no Instagram. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto